O que acontece até aqui? Como é uma madeira de lei, na verdade, não tem tratamento nenhum, porque é uma madeira dura que não atrai cupim ou bichos que vêm comer a parte mole da madeira ou a parte que é alimentação desses bichos. Então a madeira de lei tem essa característica. Então a gente não fez, vocês vão ver, tratamento nenhum e a madeira vai trabalhando, mudando de cor. Às vezes de um castanho, tem umas casas aí que soltam uma resina, aqui é com maru. Solta uma resina, então ela muda a textura, ela vai ficando cinza. A recomendação nossa é não passar nada nem fora, nem dentro, só manter limpo. Nem passou verniz, nada? Não, não. Por quê? O verniz, ele bloqueia o trabalho da madeira como material orgânico. O que ela faz? Ela retém a umidade na época que está muito úmido e na época que está muito seca, ela solta. Então a ideia é que ela possa fazer esse trabalho. Então não tem nada passado na estrutura. O que tem, que são considerações super importantes numa área tropical, é beirais grandes, não contato com a terra. Então o próprio desenho, muitas vezes a gente vê construções de madeira com referência europeia, que é sem beiral. Mas é que não é o clima tropical nosso. Aqui, se a gente vai fazer estrutura de madeira, não é para ser exposta do jeito que é sem beiral. Então tem que ter beiral, não contato com o terreno. E a questão não é a água bater na madeira e tal. Ela pode ter contato com a madeira, o que ela não pode é ficar parada nas emendas. Onde que apodrece? Por que o deck é o vilão do apodrecimento? Porque, em geral, quando o nó é construído, ele está ou em contato com a terra, ou uma peça de madeira em cima da outra e chove, e começa a ficar aquele preto que vai correndo, assim. É porque a água ficou parada ali. Não é por ser de madeira, é por ter sido construído de uma forma em que você cria oportunidade para a água ficar parada. Então, vocês vão ver que entre um pavimento e outro, tem uma solução de um rofinho. Que, por exemplo, se a água bate no painel e vai bater numa chuva de vento, porque o beiral também não vai dar polvo, vai bater, ele não pode ficar parado em alguma emenda. Então ele bate no rufinho, continua caindo no outro painel de madeira e vai cair no terreno. Então a questão toda é que a água escoa. O problema não é não bater a água. O problema não é não bater a água. Obrigado.